E aí, eles não aceitam que a gente coloque nossos filhos na escola tradicional judaica. E só tem eles aqui. A gente mora em São Paulo. Em São Paulo é muito melhor para a escola do que no Rio de Janeiro, que era onde a gente morava. É muito mais próximo, tem várias opções. Só que tem um porém. Eles vêm em Exua como... As pessoas que seguem Exua como idólatras e tudo mais. Tudo bem. Isso é por conta da Inquisição. Só, 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 só. Entenda. A gente vê vocês como cristãos. Você quer entrar numa escola fingindo de ser outra coisa que não é, não vai entrar numa escola vai aceitar vocês. Muito menos uma escola que prega valores de ética e moral. Vamos ver que continua. Deus foi morto em nome de Jesus. Então eu não julgo. Se fosse a unidade deles, provavelmente... Só mesmo, só mesmo. Obrigado para não julgar. Realmente. Eu teria esse mesmo ódio. Infelizmente, é um fato que não tem como ser mudado. Imagina, você tem uma igreja que matou seus pais, seus avós, que devastou famílias inteiras em nome de Jesus. Então imagina a cabeça. Você entende a nossa cabeça? Não, você não entende nada. Vocês roubaram nossas escrituras, roubaram nossos livros sagrados, vocês roubaram nossos trajes de vestimento, e agora vocês querem falar que vocês são melhores do que nós? Desculpa, mas por que a gente tem que aceitar vocês? Obrigado. Obrigada. Obrigada.